Fala comigo, bebê! Bom dia, João da Oeste! Bom dia, Marisol! Bom dia, Gabriel! Ah, que creio! Bom dia, Michael! E aí, Michael, mais um paredão tá formado lá na Casa Mais Vigiada do Brasil. E aí? Mais um paredão formado. Essa semana foi... Esse final de semana foi tenso, como sexta a gente já conversou. Vou começar falando de sexta. Então, realmente, sexta, os participantes da Casa de Vidro entraram na Casa de Vidro, né? Como eu tinha dito. E... Beleza. O Tadeu fez um ao vivo com eles depois. O Tadeu perguntou para os integrantes, a Larissa e o Gustavo, que são os novos integrantes da casa agora, perguntaram pra ele o que chamou a atenção pra vocês, assim, dos participantes. Eles falaram, assim, a falta de educação da Maria. Nossa Senhora! É, ela foi muito antipática. A Maria é um pouquinho antipática. Foi um pouquinho antipática com eles, né? E... O que chamou a atenção. E no sábado, teve a prova do Anjo, né? Onde seria de dupla. Uns ficariam imunes, o outro não. E ambos, os dois, iriam entrar num consenso e votar numa pessoa pra imunizar só. Quem ganhou a prova do Anjo? O Pedro Scooby e o PA, né? Eles ganharam a prova do Anjo e colocaram a Lynn, o Lucas e a Natália como monstros. Colocaram a Lynn de monstro ali. Tá, beleza. Aí vamos pra formação do Paredão. Porque, na verdade, no sábado teve a festa também, teve beijo na boca, né? Até que, enfim, a Jade beijou o PA, que tava demorando. Rolou um beijo. Então, assim... Ela beijou ele porque os participantes falaram pra ela que tem muita mulher querendo ele aqui fora. Vocês sabem, né? Então, assim, enfim. Vamos lá. Vamos lá. Aí, formação de Paredão. Vamos lá. Os anjos imunizaram o Douglas. O Douglas, DG, Douglas Silva, enfim. A líder, Jade, indicou o Arthur Aguiar, né? Que ela quer uma resposta ainda. Que ela acha que não teve. Vamos dar resposta pra ela. E a casa indicou a Natália. Então, foi o Arthur pela líder e a casa pela Natália. Ambos tinham um contra-golpe. O que é o contra-golpe? Por exemplo, ele foi indicado, ele pode puxar mais uma pessoa pra ir com ele no Paredão. O Arthur puxou... Se eu não me engano, o Arthur puxou a Bárbara. Isso. E a Natália puxou a Laís, que são as duas amigas da Jade. Aí teve a prova de bate e volta, né? E a Laís se livrou. Então, o Paredão formado é essa semana. Natália e a Bárbara. É, rapazão. E aí, ô Mari, você arrisca algum palpite aí? Eu arrisco. Eu acho que a Bárbara sai. E você, Marcos? Olha, eu também acho que a Bárbara sai. E eu tenho até uma coisa pra falar pra vocês. A central de fãs da Jade, da Jade Picou, Elas se posicionaram a favor da saída da Bárbara. Entendeu? Olha só. A central de fãs da Jade Picou. É, eles se... Porque eles falaram assim que ela não tem noção do que tá acontecendo aqui fora. E o jogo lá dentro é outra coisa. Como ela não sabe o que tá acontecendo aqui fora, eles se posicionaram a favor da saída da Bárbara. É, vai dar até uma dica pra ela lá dentro também, né? Porque ela falou que ia colocar o Arthur de novo porque ela quer mais uma resposta. Então, essa resposta dela vai ser aquela assim, ó, com caneta vermelha da professora. É isso aí. Com certeza, né? Porque, assim, ó, é mais um paredão que ela colocou ele e a Natália também vai voltar forte, né? Porque ela vai voltar. Então, assim, quanto mais você volta, mais forte você se considera, né? Ô, Michael, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que já esteve lá dentro. Você acha que a pessoa que é votada na primeira semana, ela tem uma desvantagem do pessoal ficar batendo naquela tecla sempre porque é mais fácil votar em alguém que já foi do que se indispor com outra turma? Ah, senhor, é complicado porque é muito questão de afinidade. Se a pessoa foi votada na primeira semana e ela conseguiu interagir com o pessoal, aí eles mudam o voto. Mas é que realmente o pessoal está tirando a Natália para a Cris, coitado. Eles escolheram alguém para ficar votando e estão votando nela. Eu, particularmente, estou achando que ela está sendo um pouco injustiçada, sabe? Porque, assim, ela... E ela é uma boa jogadora. Ela fala. Eu gosto do jogo dela, entendeu? Eu não acho... Eu acho isso um pouco de sacanagem que eles estão fazendo com ela. Uma perseguição desnecessária. Talvez seja por isso que você falou aí. Por ela ter ido na primeira semana, eles estão usando ela de... Tipo assim, usando ela para ir sempre, para votar. Ah, para não se comprometer com outros, entendeu? É, eu tenho essa impressão também do que está rolando com ela. Mas mal sabem, eles ou deviam saber, que geralmente quem é a pessoa perseguida lá dentro, aqui fora o pessoal pega um pouco de carinho por ela. É, quando você... Com certeza, com certeza. Quando você indica o pessoal lá para o paredão e essa pessoa volta, cada vez que essa pessoa volta, e no meu ponto de vista, volta mais forte, né, Maico? Ah, é. Porque, na verdade, a pessoa já está um pouco calejada, né? A pessoa já está acostumada. Você pode ver que no primeiro paredão ela estava muito nervosa, no segundo, nem tanto. Nesse, ela não vai estar nada nervosa. Pode ter certeza. Vai estar um pouquinho, porque sempre a gente fica, mas bem menos do que a primeira vez que ela foi, entendeu? Entendi. Beleza, Maico. Então, a gente aguarda você na sexta. E vamos aí, né, cara? Eu também vou votar na Bárbara aí para sair. Eu também. Então, é Bárbara, eu também acredito. Eu queria dar um recadinho antes aqui. Eu posso? Na hora. Me permite? Na hora. É uma frase que é assim, ó. Deus há de ressuscitar o seu ente querido. Na volta de Jesus, ao ressoar a trombeta, os túmulos se abrirão e você receberá o seu ente querido de volta. Essa é a minha esperança que quero compartilhar com vocês nessa mensagem de luto. Meus pêsames e minha esperança estão com vocês. Essa mensagem é para a Lara e para todos os envolvidos no acidente que aconteceu ontem indo para a Formiga. Deus abençoe a família deles e é isso. Sucesso, está na onda, está no BBB. Um grande beijo, gente. Valeu, Maicão. Valeu, Maico. Obrigada. Tá, então, trocamos uma ideia com o nosso brother, Maicon Santos, falando do BBB. É realmente...